Meus macumberinhos de plantão, uma boa entrada de ano novo pra vocês. Desejo a todos vocês aí muito axé, muita força, muitas coisas boas, tá? É, eu, como falei, vim aí diminuindo o número de vídeos e vou, a partir de agora, ser um pouco mais informal, tá? Vou estar publicando de vez em quando alguns assuntos aleatórios, algumas coisas aí e tal. Quero aproveitar essa entrada desse ano pra você aí que tá, enfim, passando uma perenca, passando uma fase difícil na tua vida. Você use isso como apoio, como degrau pra você subir na tua vida. Independente da tua religião, independente do teu credo religioso, independente de qualquer coisa na tua vida, tá? Quando você recorrer a um terreiro, quando você recorrer a uma casa de axé, uma casa de força, respeite sempre essa casa porque saiba que é ali que você tá indo buscar, não a solução dos teus problemas, mas você tá indo ali buscar a força pra você tá resolvendo os teus problemas, tá bem? Desejo que esse ano que entre aí a gente consiga construir alguma relação mais sólida aí. Eu vou tá logo aí colocando no ar pra vocês o meu Instagram pessoal. Quero começar a tentar me aproximar mais das pessoas de uma forma devagarinho, tá? Eu vou tirar daqui de dentro do terreiro muitas coisas pra mostrar pra vocês fora, entendeu? Meu cotidiano, minha vida e enfim, agora vou tá viajando, amanhã tô embarcando, vou ficar 10 dias descansando fora do Brasil e de lá, eu quero tá gravando, quero tá fazendo lives e vou tentar me aproximar um pouco mais, entendeu? Quero me preparar porque esse vai ser meu último ano mesmo atendendo online e tenho a certeza, a esperança de que o respeito seja recíproco, né? Então, vou dizer pra vocês o seguinte, vai ser um ano muito difícil pra todo mundo. Vamos novamente continuar com Xangô, com Xangô, regendo junto com Iemanjá, junto com Oxalá. Vai ser um ano bem difícil, vai ser um ano de muitas tormentas, né? Vai ser um ano, assim, perigoso. Então, nada como se proteger, se cuidar, nada como tá com a vida espiritual em dia, tá? Assim, ó, a gente sempre dizia que cautela, cuidado, né? Juízo nunca fez mal a ninguém e um pouquinho de prevenção de macumba também não vai fazer, tá? Busquem o respeito entre as religiões, mas se lembre de uma coisa. Me mexeu com você? Perdoe, mas vai bater um tamborzinho, vai mandar de volta, porque isso é importante, tá? Chega de abaixar a cabeça, chega de sim senhor pra tudo, chega de tá por aí, né? Ah, fulano fez isso, um dia Deus vai trazer, um dia Deus vai resolver. Para com isso, para com isso. Procura um Exu, procura uma pombagira e manda, manda a pomba, sem dor, sem dó, sem piedade. Porque eu tenho certeza que a hora que fazem alguma coisa pra você, ninguém pensa na tua consequência, ninguém pensa nos teus filhos, ninguém pensa na tua família, tá? Destruiu a tua família, meu amigo, vai lutar pra tirar essa amante do cara de volta, vai? Vai trabalhar pra tirar ela das mãos dele. Talvez você não consiga mais ter de volta a mesma estrutura que você tinha antes. Mas uma coisa, você vai ter a tua dignidade de volta, tá bem? Motumbaché, meu Mikuyu, excelente ano, contem comigo, tá? Minhas consultas estão custando R$200,00 com hora marcada, de segunda a sexta, das 10 da manhã às 8 da noite, tá bem? Motumbaché, Mikuyu e até mais!